Agora vamos de Série B. Na estreia do técnico Enderson Moreira, o Botafogo enfrentou o Lanterna Confiança e se deu bem. Não por causa do Gonçalves, que perdeu essa chance quase na pequena área, mas graças ao Romildo, que arriscou de fora e acertou o cantinho. Bota! No gol! Botafogo! Botafogo 1, confiança 0. A vitória em Sergipe foi a primeira do Botafogo fora de casa nessa Série B.